Presidente, a gente já assistiu aqui desde o começo da campanha vários casos graves de violência política. Um bolsonarista assassinou um petista durante uma festa de aniversário, um outro apoiador do senhor matou um também petista com golpes de faca e machado e na sexta-feira agora uma jovem tomou uma paulada na cabeça depois de discutir com um bolsonarista sobre a eleição. O senhor chegou a dizer lá atrás que é preciso fuzilar a petralhada. Eu gostaria de saber se o senhor se arrepende dessa declaração, presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu sou palmeirense e eu peço à torcida do Palmeiras, não briguem, caso contrário eu vou ser responsabilizado. Faltou a ilustre jornalista falar de um caso agora, de um petista que tinha inclusive uma tatuagem do Lula no ombro onde ele matou a esposa e um filho de dois anos. Querer me responsabilizar por essas ações não tem cabimento. Eu diminuí em mais de 40% as mortes violentas no nosso Brasil, com as políticas mais variadas possíveis, entre elas a do armamento. Esse episódio lamentável de Foz do Iguaçu, como tantos outros, eu recebi o irmão da vítima, que disse para todos que votavam em mim. E eu recebi com toda cordialidade, liguei para os seus familiares naquele momento, fiz uma live de quase uma hora, a esposa dele fez uma oração também de mais de 30 minutos, pregando a paz. E eu ali, como ouvido, sentido com esse problema. Agora, prezada jornalista, por favor, se alguém briga na rua, vai que ele seja favorável a mim, querer imputar a mim essa responsabilidade, foge do jornalismo minimamente sério. Nós queremos a paz, queremos a tranquilidade, queremos o futuro do nosso Brasil, defendemos as mulheres de fato e não da boca para fora. Lamentável, com todo respeito, o seu posicionamento. Você vê o púlpito vazio do candidato Lula do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate. Olha, uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que nós estamos num debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, sou agora convidado a refletir sobre o movimento que, teoricamente, eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção. Isso, no mínimo, é uma falta de respeito ao eleitor, a você, meu irmão, que está vendo o que está acontecendo. Então, o Lula produziu uma onda de propaganda, que é o seguinte, todo mundo que não for Lula é fascista. E ele tem uma oportunidade caracterizada de fascista, o Bolsonaro. E, ao invés de vir aqui, foge, desrespeitando você, desrespeitando a todos nós, porque ou já ganhou ou não tem como explicar. Candidato Ciro, eu concordo com você, mas eu vou mais longe. Este mesmo candidato que pede o voto útil para matar a eleição no primeiro turno, eu quero explicar que voto útil é o voto da sua consciência. Essa eleição mais importante da história do Brasil desde muito tempo. Não pode ser uma votação pelo medo, mas pela esperança. E como é que vamos votar num candidato que não tenha coragem de vir a um debate, apresentar as suas propostas num momento de maior complexidade da história? Vamos dar um cheque em branco? Vamos dar um tiro no escuro? Quem é este candidato que está vindo aí? Que se recusa por covardia, a vida é bater com vocês, de forma democrática. Então, sim, qualquer um de nós tem direito a estar aqui, representando uma parte da sociedade, seja ela qual for. Portanto, esta é uma eleição de dois turnos. Nós não podemos decidir antes da hora. O Supremo foi responsável por soltar Lula da Silva e deixar que um criminoso possa ser candidato a presidente da República. um criminoso que desrespeita o povo brasileiro, não só pelos crimes de corrupção que cometeu, mas por não comparecer ao debate e defender suas ideias. Chega de Lula, chega desse barrabás que vem assaltando a nação brasileira.